Tem tudo pra ser um jogão, né? Flamengo e São Paulo ao vivo depois de A Força do Querer. Você reparou que a gente ouviu essa musiquinha durante todo o Globo Esporte? Então, a gente vai encerrar com ela, tá? Amanhã Alex Cobar está de volta ao Globo Esporte. Eu vejo vocês no Bom Dia Brasil, uma boa tarde e bora ser feliz. Globo Esporte. Oferecimento a mil. Procure seu corredor ou ligue 3004 mil. Olá, você vai ver no JH, a Anvisa liberou a retomada dos estudos clínicos da Coronavac, vacina desenvolvida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Antan. Os testes estavam suspensos por determinação exclusiva da Anvisa, depois que um voluntário teve o chamado evento adverso grave. O Instituto Butantan garantiu que esse evento não tinha nenhuma relação com a vacina. A Rússia divulgou estudos preliminares que mostram que a Sputnik V tem 92% de eficácia. E a gente fala também da situação do Amapá, a população está protestando por causa da falta de energia. É a 1h10 no JH, te espero. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.